Olá pessoal, eu sou Agnes da Costa, chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios e também ponto focal da frente de governança e coordenadora da implementação da modernização do setor elétrico. Dessa vez eu estou fazendo um vídeo sobre a frente de atuação de governança, que é o último vídeo dos 16 vídeos que fizemos sobre as frentes de atuação, realizando um balanço de tudo que foi feito e o que a gente espera para os próximos meses e anos. Por que a gente tem uma frente de atuação chamada governança? Porque, primeiro que a gente tem que pensar que estrutura de governança é o que faz um trabalho que depende de muitos atores ocorrer de forma colaborativa, com sinergia, com eficiência. Se a gente olha para o setor elétrico, a gente pode entender a governança como aquilo que azeita as engrenagens, para que todos trabalhem nas mesmas agendas e, no final, principalmente a gente possa otimizar o uso dos nossos recursos, o que é muito relevante para a sociedade. E no setor elétrico, na discussão da modernização do setor elétrico, quando a gente fez o grande mapeamento, que é o plano de ação no ano passado, no GT de modernização, a gente começou com quatro grandes pilares e, como vocês sabem, esses temas foram se desmembrando e a gente viu a quantidade de termos interligados. E a gente logo viu que, ao final desse processo de modernização, a gente teria um setor com novas bases. E aí a gente teria que pensar como fazer a amarração de todas as instituições para possibilitar essa nova realidade mais atualizada e mais moderna. Então, por esse motivo, que a última ação dessa frente, ela trata sobre mapear as eventuais competências que a gente precisa realocar entre as instituições ou até criar, né, para cada uma das instituições, considerando que o mundo que existe hoje pode, aí as necessidades que existem hoje podem não existir no futuro ou nesse setor elétrico mais aberto e mais moderno. E, por outro lado, outras competências talvez a gente tenha que criar e atribuir a alguma instituição. Então, esse é o objetivo final. Mas quando a gente pensa também, já na época do diagnóstico no ano passado, tem vários processos e trabalhos que as instituições do setor elétrico, elas fazem juntas, em que a gente viu que tem a oportunidade de a gente otimizar, né, o trabalho realizado e então a gente incluiu nessa frente de governança. Vou dar alguns exemplos porque muitas delas já estão concluídas, mas tem bastante em curso também. Então, a primeira que a gente, de fato, concluiu tem a ver com a portaria número 6 de 2020, que é a que estabelece a periodicidade da publicação do Plano Nacional de Energia Elétrica. A gente entende que esse é um marco da governança do planejamento setorial, porque ele estabelece que o PNE, ele será publicado a cada 5 anos e olhando para o horizonte de, no mínimo, 30 anos. E aí, isso possibilita uma discussão bastante estruturada, participativa e organizada com a sociedade e com os atores envolvidos, justamente para que esse instrumento reflita uma política estratégica que é relevante para o setor de energia, mas também para todo o Brasil. E aí, na sequência, a gente tem também uma outra ação que foi desenvolvida bastante rápido, que diz respeito a dar maior eficiência para o uso dos recursos de pesquisa e desenvolvimento e inovação no setor elétrico. Começou assim, né? Quando a gente estava discutindo na modernização, foi assim que começou essa discussão. Mas a gente logo viu que uma maior aproximação do Ministério de Minas e Energia com o Ministério de Ciência e Tecnologia para juntos alinharmos as políticas de ciência, tecnologia e inovação em energia e mineração são essenciais para a gente dar maior efetividade para o uso desses recursos, mas não só para esses recursos, mas todos os recursos que a sociedade dispõe, por exemplo, como centros de tecnologia, olhando toda a cadeia de desenvolvimento tecnológico e alinhado com as políticas estratégicas do governo. Então, o primeiro passo que é uma ação concluída foi o desenho de uma estrutura de governança, que hoje está em discussão com a Presidência da República e a Casa Civil, e aí a gente deve, então, implementar essa estrutura de governança. Uma outra ação bastante interessante nessa frente tem a ver com a CEPAMP, que é a comissão de análise das metodologias e programas computacionais do setor elétrico, em que a gente se propôs na CEPAMP também discutir a governança da CEPAMP. Então, essa discussão está bastante avançada, a gente já encerrou uma consulta pública, então, além de a gente deixar mais claro nas propostas de novos atos constitutivos da CEPAMP, as competências, tanto da CEPAMP, quanto das entidades vinculadas, né, então, a CEPAMP congrega o MME, a NEL CCE, o NSEPE, naquilo que diz respeito aos modelos computacionais, um grande ganho dessa discussão é trazer para perto das discussões relevantes sobre esses modelos os agentes setoriais. Então, essa aproximação a gente também está incorporando na governança da CEPAMP. E aí, com isso, eu concluo as minhas palavras falando que esse balanço que a gente fez com a série de 22 vídeos sobre a modernização tem também esse intuito, trazer a sociedade mais para perto do acompanhamento desse processo de reforma setorial. É muito importante que todo mundo esteja engajado nisso, esteja acompanhando justamente, porque a gente tem essa necessidade de ouvir a sociedade para tomar as melhores decisões. Então, eu agradeço a todos pelo interesse e estamos aqui para continuar recolhendo-os, porque o nosso objetivo é que o setor elétrico tenha regras que acolham não só e acomodem não só essa realidade presente, mas também o futuro, com todas as inovações que a gente pode conceber. Obrigada.